. Goi! Aplausos Grande projeto Meninos da Bola É o projeto Meninos da Bola É o primeiro dia Aplausos Fica Aplausos Bola O prefeito começou a mutar. Olha aí, pessoal, aqui atrás, olha! Não posso nem torcer. Tudo que é do projeto, tudo lá do projeto. Por isso que eu mandei lá, pedi para apontar lá. E aí, se quiser vestir a mão. Atrás, Emerson. Se liga aí, Emerson. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é?